Tudo explodiu e do caos só restou você e eu Somos dois no final No mundo há ações com você Minha musa, meu jodó Estrela de Belém Num disco voador É a macianita da canção Esse ou esse amor Vem me beijar, diz que sim Faz de mim mais um sonhador Viajar nos confins Eu vou onde for Que ela for No infinito Tudo é, dela é ser Ela veio no final Num disco voador É a macianita da canção É a macianita da canção Isso é amor Um disco voador É a macianita da canção É a macianita da canção Isso é esse amor Isso é esse amor É a macianita da canção É a macianita da canção Isso é esse amor É a macianita da canção Cuidado É a macianita da canção